Faltou diálogo adequado com essa casa, faltou explicação adequada do que se trata esse projeto, se ele trata a geração distribuída aqui para essa casa. Tanto isso é verdade, que o próprio relator, acho que talvez por distração do projeto 5829, ele diz que após amplo debate, e aí eu vou ler porque está entre aspas, após amplo debate e com o apoio das principais associações representativas da micro e mini geração distribuída e suas diversas matrizes energéticas, enfim, apresentamos o substitutivo e por aí vai. Ora, amplo debate com aquelas associações que representam aqueles agentes que são os beneficiários diretos desse subsídio, que eu repito, está sendo pago pelos outros consumidores, a maior parte da população brasileira, aqueles menos assistidos, como bem apontaram aí tanto o deputado Marcelo Ramos, quanto o nosso Manuel Neto. Enfim, não houve nessa casa um debate em que participasse tecnicamente a ANEL, com acesso a todos os parlamentares, o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, o próprio TCU, ou seja, os organismos de Estado, não apenas de governo, que tecnicamente se debruçam sobre esse tema e que podem fazer essas análises. São dados. A nota técnica da ANEL, que descreve, baseada em dados e análises quantitativas, inclusive fundamentada em equações que podem ser reproduzidas por qualquer um, tratando desse tema, tinha quase 100 páginas. Quem, dos senhores parlamentares, a essa altura do campeonato, se debruçou sobre isso? Acredito que ninguém, nem imagino que seja necessário chegar a esse ponto, mas é indispensável que eles tenham acesso aos organismos de Estado que, por dever de ofício, se debruçaram sobre esses pontos e que, portanto, têm a obrigação de esclarecer, como bem apontou o nosso Manuel, esclarecer aos senhores parlamentares o que, de fato, se trata. Há mais dados ainda, quer dizer, há estudos feitos até por um conjunto de consultorias de renomada internacional e conhecidos aqui no Brasil, estimando qual seria o impacto dos dispositivos colocados nesse projeto de lei. Eu achei até engraçado que um dos exemplos, quando ele deu o número, que foi da ordem de 135 bilhões de reais, que seriam pagos pelos consumidores que não têm acesso, na conta de luz, dos consumidores que não têm acesso a rede pago para os que o têm, teriam pagando 135 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. Eles fazem uma analogia engraçada, dizendo que isso equivale a 28 anos de todas as emendas parlamentares voltadas para a saúde. sempre. Sempre. E Legenda Adriana Zanotto